Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estudaremos uma questão do ITA, galera. ITA 2013. Olha só, a questão é essa daqui. Eu vou ler a questão, vocês acompanham comigo. 8 elevado à raiz quadrada, não tem nada aqui, é quadrado de x mais 1, mais 44 vezes 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1, mais 64 igual a 19 vezes raiz, vezes 4 raiz quadrada de x mais 1. Galera, já comecei a resolver a questão aqui para facilitar o nosso desenvolvimento. Olha só, esse fator aqui, galera, é igual a esse daqui, olha só, 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1, e tudo isso daqui, galera, elevado a 3, é a mesma coisa do que isso daqui, olha só. Olha só, 2 elevado ao cubo, 8, não é? Bacana. No mesmo raciocínio, você aplica para esse aqui, olha só, menos 19 vezes 2 raiz de x mais 1, essa parte aqui, olha só, ao quadrado. Olha ele aqui, galera. Olha só, a mesma coisa, não é? Então, negativo por quê? Estava positivo desse lado, joguei para o outro lado negativo, tudo bem? Mais 44 vezes 2 elevado à raiz de x mais 1, mantive, não mantive? Mais 64 igual, igual a zero. Vocês perceberam que esses elementos aqui ficaram iguais? Olha só, 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1, 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1, e 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1. Bacana, não é? O que a gente pode fazer com isso daí? A gente pode atribuir uma incógnita, uma letra, a esse elemento aqui. E isso vai facilitar demais o nosso desenvolvimento. Olha só. Vou colocar a letra z, hein? Olha só, z é igual a 2 elevado à raiz quadrada de x mais 1, tá certo? Vamos lá, então. Substituindo agora essa parte por z. Olha só. z ao cubo menos 19, olha só, o mesmo elemento, não é? Vou repetir ele? Não, vou colocar z. Menos 19z, olha só, ao quadrado, mais 44z mais 64 igual a zero. Está vendo que a equação agora está mais legal de trabalhar, não está? Está mais fácil, está mais simples de trabalhar. Pessoal, se vocês observarem bem essa equação, é uma sacada grande, hein? Se vocês observarem bem, se vocês observarem bem, e se vocês substituírem 4, galera, 4 pelo z, vocês vão chegar a essa igualdade aqui, ó, igual a zero. Se eu fizer isso aqui, olha só, 4 elevado ao cubo, menos 19, 4 ao quadrado, mais 44 vezes, olha só, vezes 4 mais 64 igual a zero. Eu vou conseguir resolver isso aqui, olha, não tem incógnita nenhuma, é só fazer a continha, mais e menos, galera, bem simples. Vamos ver o próximo passo agora. Agora, nós já descobrimos aqui uma forma mais simplificada da nossa equação inicial, não é? Usamos o z aqui para substituir aquele 2 elevado a raiz de x mais 1. Bom, e a gente já encontrou uma das raízes, que é 4. Existem mais duas, galera. Como é que a gente faz para encontrar essas duas raízes? Eu vou passar aqui para vocês, olha só. Alfa mais beta, galera, estou inventando esses nomes aqui, pode usar qualquer outra letra aqui, hein? Alfa mais beta mais 4 é igual a quanto, pessoal? 19, não é? Olha só, alfa mais beta mais 4 é igual a 19. Essa é a propriedade, tem mais uma, galera. Alfa vezes beta vezes 4, olha só, 4 é uma das nossas raízes, não é? É igual a quanto, pessoal? Menos 64. Olha só, duas propriedades muito interessantes aqui. Já dá para a gente resolver essas duas aqui. Vamos dar uma simplificada nela. Alfa mais beta é igual a 15, não é? Eu passo 4 desse lado somando, está mais, passo para o outro lado menos, não é? 19 menos 4, 15. Vamos lá, 15. E aqui, pessoal, olha só. O 4 está multiplicando agora, tem que passar lá para o outro lado dividindo, não é? Menos 64 dividido por 4, quanto que dá? 16, não é? Menos 16. Olha só, alfa vezes beta é igual a menos 16. Olha só que interessante. Encontramos mais duas raízes a partir da primeira, galera. Vamos anotar aqui, então, olha só. Raiz 15 e raiz menos 16, pessoal. Menos 16. Agora vamos para a terceira parte da resolução, hein? Galera, olha só. Alfa mais beta é igual a 15. Alfa vezes beta é igual a menos 16. É necessário ainda resolver aqui, ó, esse sisteminha. Ó, vou dar de bate e pronto para vocês, hein? Alfa. Quanto que vai ser alfa aqui? Alguém consegue me responder? Olha só. Alfa é igual a 16. E beta, galera? Beta é igual a menos 1. Então, olha só. Vamos atualizar esses caras. Depois de resolver o sisteminha, esse cara vai sair, esse cara vai sair. Alfa é igual a 16. Beta é igual a menos 1. Certo? Olha só. 16 e menos 1. Então, a gente está com três raízes aqui, hein? 4, 16 e menos 1. Galera, a gente tinha substituído z por 2 elevado a raiz de x mais 1. Bom, agora a gente vai colocar isso daí igual a nossas raízes e descobrir se realmente o valor é válido. Bom, vamos lá. Olha só. 2 elevado a x mais 1 é igual. Vamos começar pelo 4 lá em cima, hein? É igual a 4. Olha só. Isso daqui, galera, é a mesma coisa que 2 elevado a raiz de x mais 1, que é igual a 2 elevado a 2. Porque a gente vai conseguir cortar isso daqui. Como é que vai ficar? Olha só. Colocando já, finalzinho. x mais 1 igual a 2 ao quadrado. Galera, quanto que dá o x aqui? Bem tranquilo, né? 2 ao quadrado é 4 menos 1, 3, não é? x igual a 3. Pessoal, esse resultado aqui é muito interessante, hein? 3 já satisfaz a nossa equação principal. Vamos para a próxima raiz aqui, então. Já fez com 4, vamos com 16. 2 elevado a x mais 1, que é a raiz de x mais 1, igual a 16. Galera, isso daqui, ó, 2x mais 1 é igual a 2 à quarta. Vou colocar direto, que nem eu fiz aqui em cima para vocês. x mais 1 igual a 16. x, 16 menos 1, quanto que dá, pessoal? 15, certo? Olha só, mais um valor possível aí para a nossa resolução. Lembrando que a gente já está trabalhando aqui em cima, hein? Galera, menos 1 agora. Esse valor aqui não vai ser possível de trabalhar. Tentem fazer aí no caderno de vocês 2 elevado a raiz de x menos 1. Vocês não vão conseguir, pessoal, tá legal? Então, a gente só ficou com 15 e 3. Galera, ele pede a soma dos valores das nossas respostas encontradas pela equação. Galera, 15 mais 3 é igual a 18. 18, então, é a resposta da nossa questão. Tá legal? Até a próxima!